É um prazer pra mim cantar com essa lenda viva chamada Venício. Obrigado, Venício, por cantar comigo. É um prazer imenso, Grey, dividir esse moldom apaixonado contigo. Tamo junto e misturar. A Deus não mais ouvirei, porque deixei de te amar. Me transformei em homem de aço, sem seus abraços eu irei me virar. Em meu coração não existe amor, não existe dor e nem sofrimento. Joguei fora a dor da ilusão e a solidão despachei pelo vento. A você me entreguei com carinho, só recebi espinho ou aflão. Tudo lhe fiz, nada mereci, hoje não sei o que é o amor. Hoje meu mundo é bem diferente, hoje eu vivo contente de bem. Com a vida não mais preciso ter e esperar os carinhos fingidos. Eu quero oferecer essa canção, do fundo do meu coração, com um cara que tem um coração gigante. Essa vai pra tudo, é Harley. Segura aí meu compadre dele, essa é apaixonada de mais. A Deus não mais ouvirei, porque deixei de te amar. Me transformei em um homem de aço, sem teus abraços eu irei me virar. Em meu coração não existe amor, não existe dor e nem sofrimento. E joguei fora toda a ilusão e a solidão despachei pelo vento. A você me entreguei com carinho, só recebi espinho ou aflão. Tudo lhe fiz, nada mereci, hoje eu não sei o que é o amor. Hoje meu mundo é bem diferente, hoje eu vivo contente de bem. Com a vida não mais preciso ter e esperar os carinhos fingidos.